Olá, graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Que Deus abençoe aí o seu dia, a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Cristiano Cigalas, esse é o canal Mepa Jevite Oxe Orações. Já é inscrito no canal? Ainda não? Se inscreve no canal, ativa o sininho. A você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Você que tem deixado o seu comentário, que tem deixado o seu like. Você também que tem deixado o seu dislike, isso é importante pra nós. Tanto o seu like, quanto o seu dislike, porque vai nos fazer moldar o canal pra que a gente possa alcançar mais vidas de forma verdadeira, de forma genuína. Pra que Cristo chegue a mais pessoas através desse pequeno canal, dessas pequenas palavras diárias que nós temos colocado. Agora, preste atenção numa coisa. Sabe, você está sendo procurado. Você está sendo procurado. Deus está te procurando. Como assim, pastor? Deus está me procurando. O problema não é Deus estar te procurando. O problema é Deus te encontrar. Porque todas as vezes que Deus procura um homem na Bíblia, ele não acha. Ele não encontra. Toda vez que Deus procura, Deus desceu pra procurar Adão. Ele sabia onde Adão estava. Deus desceu pra conversar com Adão. Mas Deus vai, quando Adão vai aparecer, que Deus chama, Deus vai perguntar, onde tu estavas? E Adão vai dizer, estava escondido. Porque estava nu. Ou seja, muitas vezes a gente está se escondendo de Deus. Por causa da nossa caminhada. Porque nós estamos aprisionados em outras coisas que não há Deus. Paulo diz assim, eu vivo como um prisioneiro de Cristo. Vivo como um escravo de Cristo, um servo de Cristo. Nós somos prisioneiros dele. E nós só podemos andar pra onde o nosso Senhor nos manda andar. Aonde o nosso Senhor nos permite entrar, nós entramos. Só que Deus está te procurando. Sabe, a Bíblia diz assim, no Salmo 89, ela vai dizer assim, achei a Davi, meu servo. E ungi com o meu óleo. Deus está alegre. Você já perdeu alguma coisa? E essa coisa que você perdeu, você já encontrou ela? Já notou que quando a gente encontra algo que a gente perdeu, a alegria vem a nós? Deus está te procurando, mas Ele quer te achar. Porque se Ele te achar, vai alegrar o coração do Senhor. Deus, Ele quer contar com você. Ele quer usar a sua vida pra alcançar outras pessoas. Ele está te esperando. Ele está olhando, observando. Quer outra palavra pra tu ter certeza de que Deus está te procurando? A Bíblia diz no João, Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do seu verso 21, 22, 23, Ele vai dizer que é chegada a hora e a hora é esta em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes adoradores quem o Pai procura. Deus está procurando você, um adorador. Uma pessoa que, na toda dificuldade da vida, diante de todos os problemas, diante de tudo que tem enfrentado, continua adorando a Deus, perdão, continua glorificando a Deus, continua sendo grato a Deus por tudo. A você que agradece a Deus quando não tem alimento, agradece a Deus quando tem alimento. Agradece a Deus quando não tem trabalho, agradece a Deus quando a porta de emprego se abre. Agradece a Deus quando a saúde falta, agradece a Deus quando tem saúde sobrando. A você que é grato a Deus por tudo e em todas as coisas, Deus está te procurando. A adoração, ela não tem a ver com cantar, com voz bonita, com tocar instrumento bem. A adoração, ela é um estilo de vida, ela precisa exalar de dentro para fora. É a maneira como eu vivo, sendo grato em todas as coisas. Sendo grato na escassez, sendo grato na abundância, sendo grato na tristeza, sendo grato na alegria, sendo grato na riqueza, sendo grato na pobreza. Mas pastor, isso parece um voto de casamento na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. A única diferença é a frase final. Até que a morte nos aproxime ainda mais. Porque para viver com Deus é um casamento, é um relacionamento. E esse relacionamento nós precisamos continuar amando e adorando. Tendo ou não tendo, possuindo ou não possuindo, sendo ou não sendo. Apenas Deus e nós. Deus está te procurando. Será que Ele pode te encontrar nesse dia? Será que você está se escondendo de Deus ou você está à mostra para que Deus te encontre? Porque muitas vezes nós nos escondemos de Deus. E quando nós nos escondemos de Deus? Quando nós estamos andando atrás de bênçãos, atrás de coisas que elas deveriam vir até nós. A Bíblia diz que as bênçãos nos seguirão. E toda vez que a gente segue bênção, a gente se desencontra de Deus. Porque Deus tem bênção para entregar para a sua vida, mas você está atrás de bênção que você está procurando. E quando Deus está para te entregar, você está em outro lugar, em outro ponto, em outra posição que Deus não consegue te entregar. Estamos brincando de pique-esconde com Deus. Deus nos procura e nós nos escondemos. Nós procuramos a bênção. Deus traz a bênção até nós, mas como nós estamos procurando, nós nunca estamos na mesma posição. E a gente fica brincando de pique e se esconde. Quando a bênção chega, a gente está em outro lugar procurando bênção. Quando a bênção chega lá, a gente está em outro lugar procurando bênção. Se posicione. Se coloque na posição certa para você ser encontrado. Porque Deus está te procurando. Entenda isso. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho. Faça parte dessa família. Comente, compartilhe. Fique na paz.